Agora a gente vai ver que a lei da ficha limpa pode sofrer alterações. O comentário político com o Von Núvio Praxedes vai nos dizer porquê. O projeto de novo código eleitoral com votação marcada para a próxima quinta-feira na Câmara dos Deputados prevê a derrubada de um dos principais trechos da lei da ficha limpa, o que torna inelegível o político que renuncia ao mandato para evitar a cassação. Pela regra atual, um parlamentar fica impedido de se candidatar a cargos eletivos por oito anos a partir do momento em que o Conselho de Ética recomenda a sua cassação, ou seja, antes mesmo de o caso chegar ao plenário da Casa Legislativa em que tramita. No texto, que será apreciado pelos deputados, esse tópico foi suprimido, abrindo a possibilidade de que parlamentares possam renunciar para concorrer nas eleições seguintes sem qualquer impedimento legal. Antes de a lei da ficha limpa entrar em vigor, o artifício da renúncia para evitar a inelegibilidade foi usado por políticos como Antônio Carlos Magalhães, Jadé Barbalho, Valdemar da Costa Neto, Severino Cavalcante, Joaquim Roriz e até aqui da Paraíba o Ronaldo Cunha Lima. Perguntada à relatora do novo Código Eleitoral, Margarete Coelho, do PP do Piauí, defendeu a mudança. Ela afirmou que atualmente políticos sofrem punições dobradas. Quem tem contra si uma representação está longe de ser considerado culpado pela justiça, mas deve prestar contas aos seus eleitores, hipótese em que a renúncia é uma opção, foi o que disse a deputada. O advogado eleitoral Carlos Frota, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudo Jurídico, vê com preocupação a mudança prevista no novo Código Eleitoral. Para ele, que teme a possibilidade de um retrocesso, a inelegibilidade prevista atualmente é positiva, porque acabou com a farra das renúncias. A lei da ficha limpa, que impôs a inelegibilidade de oito anos após o término do prazo do mandato, foi um freio de arrumação nas sucessivas renúncias de parlamentares em processo de quebra de decoro para poder se candidatar na eleição seguinte, afirma Carlos Frota. São os políticos dando o velho jeitinho do brasileiro.